Imagine ser um garoto de 11 anos de idade e viver com a pressão de ser uma super estrela do futebol. Sim, o Rodrigo desde muito novo vem sendo preparado para ser um grande astro no palco do futebol, sendo um dos jogadores mais novos do mundo a ser patrocinado pela Nike. Mesmo tendo uma jornada inacreditável para ser o titular do maior clube de futebol do mundo, ele sofre constantemente com críticas e tentativas da mídia de cancelá-lo a todo custo apenas por ser um brasileiro que não está vivendo um bom momento. Mas a verdade é que desde muito pequeno o futebol foi uma parte integral da vida do Rodrigo. Filho de Eric, um ex-jogador profissional que jogou no Cuiabá e no Ceará, Rodrigo foi colocado no esporte desde cedo. O pai, que teve que abandonar a sua própria carreira em alguns momentos para sustentar a família, viu no filho um potencial para realizar os sonhos que ele mesmo não conseguiu alcançar. Eric se dedicou a treinar e apoiar Rodrigo, vendo nele a chance de transformar o seu talento em uma superestrela. Aos 10 anos, Rodrigo ingressou nas categorias de base do Santos, um clube reconhecido mundialmente pela sua tradição de revelar grandes talentos. A jovem promessa logo de cara impressionou os treinadores com a sua habilidade técnica e também a velocidade. Sua capacidade de driblar adversários com facilidade e de marcar muitos gols chamaram muito a atenção. Aos 11 anos de idade, Rodrigo se tornou o jogador mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. Um feito que já anunciava uma carreira brilhante no futuro. Rodrigo continuou a se destacar nas categorias de base do Santos, quebrando recordes e mostrando que estava destinado a grandes feitos. Em 2017, aos 16 anos de idade, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. No ano seguinte, em 2018, ele fez sua estreia no time principal do Santos em uma partida válida contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Não demorou muito para que ele marcasse seu primeiro gol como profissional, ajudando o Santos a conquistar uma vitória crucial naquele momento. E para quebrar recordes, em março de 2018, Rodrigo se tornou o jogador mais jovem a marcar na Copa Libertadores, superando o recorde anteriormente liderado pelo Neymar. Com apenas 17 anos de idade e dois meses, ele marcou um gol na vitória do Santos por 3 a 1 contra o Nacional do Uruguai. Sua performance chamou a atenção não apenas dos torcedores do Santos, mas também de olheiros de clubes europeus que começaram a seguir, desde perto, o desenvolvimento do jovem talento. Com esse longo histórico de gols em jogos decisivos, dribles rápidos e muita vontade de vencer, Rodrigo começou a atrair muitos olhares no mundo. Clubs como Barcelona e Real Madrid começaram a mostrar interesse, percebendo que o Rodrigo tinha um potencial enorme para se tornar uma estrela global. Em junho de 2018, o Real Madrid agiu com precisão para assegurar a contratação de Rodrigo, desembolsando 45 milhões de euros para levar ele para a Espanha. A transferência foi oficializada para que ele se juntasse ao clube em junho de 2019, quando completasse mais ou menos 18 anos. Essa compra não era apenas pelo talento negável do Rodrigo, mas também pelo desejo do Real Madrid de não perder outra promessa brasileira para um rival, como tinha acontecido com o Neymar. Em junho de 2018, aos 17 anos, Rodrigo Silva de Góes viu seu sonho se tornar realidade ao ser contratado pelo Real Madrid por uma gigantesca quantia de 45 milhões de euros. A transferência não foi apenas uma transação financeira, mas um movimento estratégico do gigante espanhol que planejava transformar o jovem brasileiro em uma super estrela mundial. A expectativa era que Rodrigo seguisse os passos de outros grandes nomes que passaram pelo clube, como Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. Rodrigo chegou a Madrid em junho de 2019, pouco tempo depois de completar 18 anos. A transição de um jovem talento em ascensão no Brasil para um dos maiores clubes do mundo levou com ele uma série de desafios. A barreira do idioma, a adaptação a uma nova cultura e a intensa pressão da mídia espanhola foram apenas alguns dos obstáculos que o jovem prodígio teve que enfrentar. O Real Madrid, ciente dessas dificuldades, preparou um ambiente de apoio para ajudar ele a se ajustar, incluindo aulas de espanhol e um acompanhamento constante de psicólogos esportivos. A estreia de Rodrigo pelo time principal do Real Madrid aconteceu em setembro de 2019. Em uma partida válida contra o Osasuna pela La Liga. Ele entrou como substituto no segundo tempo e em menos de dois minutos marcou um gol espetacular, deixando uma marca na sua primeira aparição. A mídia e os torcedores começaram um hype sobre o novo fenômeno que acabou de chegar no clube. Nos meses seguintes, Rodrigo foi entre o time principal e o time Real Madrid-Castilla. Esse período foi crucial para o seu desenvolvimento, permitindo que ele ganhasse o tempo de jogo necessário e se acostumassem ao estilo de jogo europeu. Embora não fosse fácil descer para o time B após ter brilhado no principal, ele entendeu que isso fazia parte de um plano maior do clube para o seu crescimento. O Real Madrid estava claramente investindo no desenvolvimento do Rodrigo, tratando ele como um projeto de longo prazo. Um dos momentos mais marcantes da primeira temporada do Rodrigo no Real Madrid aconteceu na Liga dos Campeões. Em novembro de 2019, ele marcou um hat-trick contra o Galatasaray, tornando-se o segundo jogador mais jovem a realizar tal feito na história da competição. Sua performance não só garantiu a vitória do Real Madrid, mas também solidificou a sua posição como uma das maiores promessas do futebol mundial. O Real Madrid estava claramente preparando o Rodrigo para o estrelato. O clube implementou um programa personalizado de treinamento e desenvolvimento, abordando não apenas aspectos técnicos e táticos, mas também nutricionais e psicológicos. A ideia era criar um ambiente de laboratório, onde o Rodrigo pudesse evoluir de maneira integral, transformando as suas habilidades naturais em uma força imparável no futebol mundial. Na sua segunda temporada no Real Madrid, Rodrigo enfrentou desafios que testaram a sua resiliência e determinação. A pressão para se destacar em um clube repleto de estrelas não era fácil. Porém, foi durante essa fase que o Real Madrid decidiu intensificar o seu plano para transformar ele em uma superestrela. O clube adotou uma abordagem quase científica para desenvolver Rodrigo. Ele foi submetido a um regime rigoroso de treinamento que ia além do campo. Nutricionistas, psicólogos esportivos e técnicos de alta performance trabalharam juntos para garantir que ele pudesse alcançar o seu potencial máximo. A ideia era criar um ambiente que permitisse o Rodrigo não apenas sobreviver à pressão, mas prosperar nela. Ele passava horas extras no campo, aperfeiçoando seu controle de bola, finalização e tomada de decisão sobre pressão. Além disso, sessões de vídeo e análise de desempenho eram comuns, onde ele estudava seus próprios jogos e os de outros grandes jogadores para entender melhor como poderia melhorar. Parte essencial desse laboratório foi o foco no desenvolvimento mental do Rodrigo. Psicólogos esportivos trabalharam para fortalecer a sua mentalidade competitiva, ensinando técnicas de visualização e controle emocional para que ele pudesse lidar melhor com a pressão dos grandes jogos. Essa preparação foi fundamental para ajudar ele a manter a calma e a confiança em momentos críticos. E essa transformação do Rodrigo começou a se refletir em campo. Ele teve desempenhos decisivos em jogos importantes, incluindo partidas importantes da Liga dos Campeões, onde sua habilidade de decidir jogos sob pressão se destacou. Um dos momentos mais memoráveis foi o seu gol decisivo contra a Inter de Milão, que garantiu a vitória do Real Madrid e a classificação para a fase eliminatória da competição. Rodrigo mostrou mais ainda o seu valor nas fases eliminatórias da Champions League, especialmente nas quartas de final contra o Chelsea. Em um jogo tenso e disputado, ele marcou dois gols essenciais que levaram o Real Madrid à prorrogação e, eventualmente, à vitória. A transformação psicológica falou alto e a sua capacidade de manter a calma sob intensa pressão fez toda a diferença. Nas semifinais, o Real Madrid enfrentou o Manchester City a uma batalha épica. Rodrigo foi decisivo de novo, marcando dois gols nos minutos finais da partida de volta, levando o jogo para a prorrogação. Sua performance impressionante ajudou a virar o placar e garantir a vaga na final. A torcida e a mídia esportiva ficaram em êxtase com a sua exibição, considerando ele o herói improvável daquela noite. A final da Champions League contra o Liverpool foi o palco perfeito para o Rodrigo Brilhar. Embora não tenha marcado, sua presença e contribuição em campo foram cruciais para a vitória do Real Madrid por 1 a 0. Ele mostrou uma maturidade impressionante para um jogador tão jovem, ajudando na defesa e criando oportunidades no ataque. A vitória marcou a 14ª conquista da Champions League para o Real Madrid. E o Rodrigo foi reconhecido como uma peça fundamental nessa jornada vitoriosa. Depois do sucesso da temporada anterior, Rodrigo entrou na temporada de 2022-23 com ainda mais confiança e determinação. Sobre a forte orientação de Carlo Ancelotti, ele se consolidou como um dos principais jogadores do time. Rodrigo iniciou a temporada mostrando uma evolução gigantesca, principalmente maturidade. Ele se tornou cada vez mais titular, mostrando consistência tanto na La Liga quanto na Champions League. Mas nada foi tão difícil quanto o que vinha a seguir. Era 20 de novembro de 2022. Nesse mesmo dia, marcava o início da Copa do Mundo. A seleção brasileira, como sempre, era uma das grandes favoritas, mesmo vindo derrotada pela Bélgica em 2018. Grandes nomes estavam presentes na convocação da seleção. E um deles era de Rodrigo, que vivia uma fase simplesmente espetacular no Real Madrid, vindo de uma conquista da Champions League e sendo um dos principais nomes do futebol mundial. Mas o que aconteceu foi uma verdadeira tragédia. Rodrigo chegou ao Catar com grandes expectativas, carregando a esperança de um país inteiro que ansiava pelo hexacampeonato. E após suas brilhantes atuações pelo Real Madrid, os torcedores brasileiros não esperavam menos que ele pudesse replicar o sucesso em nível internacional, ajudando a seleção brasileira a reconquistar a glória perdida há exatos 20 anos. Antes da Copa, Rodrigo era visto como uma das principais promessas da seleção. Seu desempenho em competições europeias fez com que muitos acreditassem que ele pudesse ser a peça central que faltava para o Brasil. Com Neymar liderando a equipe, Rodrigo ficou muitas vezes no banco para oferecer uma nova dimensão ao ataque do lado esquerdo, combinando sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de finalizar. Nos primeiros jogos da fase de grupos, Rodrigo mostrou flashes da sua habilidade, mas não conseguiu deixar a sua marca de maneira decisiva. Mesmo que tenha tido algumas boas jogadas e uma assistência, ele não conseguiu converter as suas oportunidades em gol. O peso da camisa e a magnitude do torneio pareciam realmente pesar sobre ele. O ponto de virada veio nas quartas de final contra a Croácia, um jogo que se tornaria um dos momentos mais dramáticos da Copa do Mundo de 2022. O Brasil entrou em campo como favorito, mas enfrentou uma equipe croata bem organizada e muito determinada. Com o jogo empatado, a partida foi para os pênaltis. Rodrigo, que entrou minutos antes no lugar de Vini Jr., tinha uma missão, converter o gol. Durante todo aquele treinamento que passou no Real Madrid, fortalecendo laços psicológicos, foi por água abaixo. Rodrigo bateu fraco na esquerda do goleiro Olivakovic e perdeu. Na sequência, Marquinhos também errou o pênalti, a Croácia aproveitou a chance e eliminou o Brasil, deixando Rodrigo completamente devastado. A Copa de 2022 não foi o único obstáculo no caminho do Rodrigo. No final da temporada, o rival Barcelona acabou vencendo a La Liga e o Real Madrid foi goleado pelo Manchester City na semifinal da Champions League por 4 a 0. A temporada foi ridícula do início ao fim, mas o Rodrigo prometeu voltar mais forte. Depois da péssima temporada, em 2022 e 2023, Rodrigo voltou ao Real Madrid determinado a transformar a dor da derrota em combustível para o seu sucesso. Sob a orientação de Carlo Antilotti, o jovem atacante se comprometeu a elevar o seu jogo a um novo patamar. E foi exatamente isso que ele fez na temporada de 2023-2024, uma temporada que seria marcada como uma das mais vencedoras da sua carreira até agora. Desde o início da temporada, Rodrigo mostrou uma maturidade e uma fome de vitória impressionantes. Ele se destacou em praticamente todos os jogos, seja na La Liga, seja na Champions League. Sua técnica, velocidade e visão de jogo fez dele um dos jogadores mais temidos pelas defesas adversárias. Rodrigo não apenas marcou gols importantes, mas também se tornou um líder dentro do campo, inspirando seus companheiros de equipe a darem o melhor de si. Na La Liga, Rodrigo foi um dos principais responsáveis ao lado de Jude Bellingham por levar o Real Madrid ao título. Seus gols decisivos e assistências foram cruciais em momentos-chave da competição. Em partidas contra rivais históricos como Barcelona e Atlético de Madrid, Rodrigo mostrou por que era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Sua capacidade de decidir jogos sob pressão fez a diferença e consolidou sua posição como um dos líderes do time. A Champions League, no entanto, foi onde Rodrigo realmente brilhou. O Real Madrid enfrentou uma série de adversários difíceis ao longo do torneio. Mas aquela determinação do Rodrigo nunca vacilou. Ele marcou gols importantes em quase todas as fases da Champions, incluindo um gol de empate inesquecível nas quartas de final contra o Manchester City, que permitiu o jogo ir para os pênaltis e o Real Madrid se classificar. Sua performance na semifinal contra o Bayern de Munique foi sólida, contribuindo significativamente para a passagem à final. Mas na grande final da Champions League contra o Borussia Dortmund, Rodrigo levou mais um caneco na sua carreira. Essa vitória consolidou ainda mais sua posição como um dos melhores jogadores do mundo e um dos mais vitoriosos de todos os tempos do Sub-23. A temporada de 2023-2024 foi um verdadeiro conto de redenção para o raio. Após a decepção na Copa do Mundo, ele voltou mais forte e determinado do que nunca. Seus feitos nessa temporada não só trouxeram glórias ao Real Madrid, mas também provaram ao mundo que ele estava realmente destinado a ser uma superestrela. A combinação de talento, trabalho duro e resiliência fez de Rodrigo um dos jogadores mais admirados e respeitados do futebol mundial. Nas últimas semanas, em uma entrevista, Rodrigo falou sobre a sua esperança de vencer a Copa América. Estou confiante de que podemos conquistar esse título. É um sonho que eu tenho desde criança. Mas pela campanha vista até agora, com jogos inconsistentes da seleção e decisões táticas horríveis do Dorival, esse objetivo parece cada vez mais longe. Estamos em 24 de junho de 2024, o dia que a Copa América se abriu para a seleção brasileira, trazendo uma nova esperança para o povo de ver a seleção conquistar um título. Entre os nomes convocados está o de Rodrigo. A estreia do Brasil na Copa América contra a Costa Rica foi cheia de dificuldades. Apesar do favoritismo, a seleção não conseguiu superar a bem organizada defesa Costa Riquinha e terminou o jogo com empate sem gols. Nessa partida, Rodrigo teve um desempenho sólido. Mesmo não tendo marcado gols, conseguiu contribuir de maneira significativa como centro-avante. No segundo jogo, a primeira vitória do Brasil veio contra o Paraguai, vencendo por 4 a 1. Vinícius Júnior foi destaque dessa partida, mostrando o desempenho acima da média comparado ao que vinha jogando. Rodrigo, novamente jogando como centro-avante, não conseguiu marcar nenhum gol. Apesar da vitória, é importante destacar que o Paraguai era um time muito fraco, com uma defesa muito aberta e bem lenta. Mesmo assim, o desempenho do Brasil contra o Paraguai trouxe um alívio momentâneo. No terceiro jogo contra a Colômbia, tudo desmoronou. O Brasil começou dominando a partida com um belíssimo gol de falta de Rafinha. No entanto, sabendo que precisava apenas do empate, a seleção colombiana provocou, e o Brasil caiu na provocação. Aproveitando a confusão gerada entre os jogadores brasileiros, a Colômbia empatou em 1 a 1 e dominou o jogo, deixando o Brasil à mercê de uma performance terrível. Nas quartas de final contra o Uruguai, o Brasil não conseguiu se impor em certas partes do jogo. A seleção estava mais focada em lançamentos longos para atacantes, quase sem nenhuma triangulação. Mesmo com o Uruguai jogando com jogador a menos, devido a uma entrada forte em Rodrigo, o Brasil não conseguiu se classificar nos pênaltis, e foi eliminado. Durante toda essa campanha na Copa América, Rodrigo foi praticamente invisível. Foi titular em 4 partidas, e não conseguiu marcar gols, e nem distribuir assistências. O mesmo aconteceu com Vinícius Júnior, que teve apenas um momento de brilho contra o Paraguai. A seleção brasileira enfrenta um caminho difícil pela frente, e a disposição de jogadores como Rodrigo, será crucial para superar essa má fase. Caso contrário, a seleção brasileira pode nunca mais conquistar uma Copa do Mundo. e que vai ser invadido. Já Turkey vai como車лы para o Meclo, e vai ser solidamente colocadas no geral. Obrigado.